Você gostaria de pegar um sol de 68 graus Celsius, um friozinho de 70 graus negativos, ou que tal mergulhar 10 mil metros de profundidade, ou passar 3 meses sem ver a luz do dia? Hoje vamos conhecer lugares assim, os lugares mais extremos do mundo. O lugar mais quente do mundo Definir o lugar mais quente do mundo é uma tarefa muito complicada, porque esses lugares são tão remotos e inabitáveis que é impossível criar ou construir estações meteorológicas nesses lugares, como o deserto do Saara, por exemplo. Mas calma, que esse não é o lugar mais quente do mundo. Já que não conseguimos ir até os lugares mais quentes do mundo para estudar e realizar as medições de temperatura, então precisamos recorrer à tecnologia. Para fazer essas medições, precisamos recorrer aos satélites de observação, que felizmente conseguem alcançar essas regiões e observar o comportamento da temperatura. Por muitos anos, o Vale da Morte, na Califórnia, foi considerado o lugar mais quente do mundo. Com o nome desse, não era de se esperar menos, não é verdade? E embora seja uma região escaldante, ainda existem lugares mais quentes do que ele. Esses satélites foram identificados graças ao satélite MODIS da NASA, que é capaz de medir a radiação térmica do solo, alcançando os lugares em que não conseguimos chegar. O MODIS conseguiu identificar o lugar mais quente do mundo. Estamos falando do deserto de Lut, que fica no sudeste do Irã. Com uma grande paisagem coberta de sal, é considerada a 25ª maior extensão de deserto do mundo. Em 2005, a temperatura de Lut alcançou a incrível marca de 70,7 graus Celsius. Realmente, isso é quente ao extremo. Durante o verão, permanecendo até agora o lugar mais quente do mundo, um ser humano não seria capaz de chegar até lá. Claro que estamos falando da temperatura de lugares na superfície da Terra. Mas, por curiosidade, se você pensou em um vulcão, dentro de um vulcão, a temperatura pode chegar à incrível marca de 1.200 graus Celsius. O LUGAR MAIS FRIO DO MUNDO Se você pensou na Antártica, você acertou! É o continente com o frio mais extremo do mundo. É um frio assustador. Mas essa região é o cenário ideal para procurar por formas de vida que vivem em condições extremas, ou para procurar por formas de vidas passadas que ficaram preservadas no gelo. Mas, por incrível que pareça, o lugar com o frio mais extremo do mundo não tem neve. Isso mesmo que você ouviu! Lá não tem neve! Os vales secos de McMurdo são cercados por montanhas que barram o fluxo de umidade na região, impedindo que o gelo ou a neve se forme. A menor temperatura registrada em McMurdo foi de 94,7 graus Celsius negativos. É muito frio! Alguns cientistas consideram que McMurdo, o lugar com o frio mais extremo do mundo, até já foi cogitado com McMurdo, é mais parecido com Marte do que com outros lugares na Terra. Que coisa incrível! Uma curiosidade é que quando os cientistas vão até McMurdo, eles precisam usar uma máscara especial para temperaturas extremas abaixo de zero. Essa máscara, além de filtrar o ar, também serve como aquecedor, para que o ar chegue aos pulmões em condições normais para se respirar. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like. Isso nos ajuda muito! Obrigado de coração! O lugar mais alto do mundo Com 8.848,36 metros de altura, o Monte Everest é o lugar mais alto do mundo. O Monte Everest é famoso pelos alpinistas, que tentam vencer a altitude e temperaturas extremas. Nepal e China conduziram missões para validar a altura do Monte Everest, pois havia divergência nos dados que os cientistas colheram na época. O Nepal dizia que o Monte Everest tinha 8.848 metros de altura, sendo uma medição realizada em 1954. Já a China dizia que o pico no Monte Everest tinha 8.844,43 metros de altura, uma diferença de pouco menos de 4 metros, que gerou uma discussão que atravessou uma década de disputa. Mas em 2020, a nova altura do Monte Everest foi confirmada pelos ministros da China e do Nepal, 8.848,36 metros de altura. Depois de duas missões independentes, uma de cada lado, a distância entre a base e o pico do Everest foi medida com maior precisão e confirmada pelos dois países. O Monte Everest é ainda mais alto do que se pensava, e informar os governos da China e do Nepal, colocando fim na disputa entre os dois países. O lugar mais profundo do mundo O lugar mais profundo do mundo fica a mais de 10 mil metros do nível do mar. O fundo dos mares ainda é algo muito desconhecido para a humanidade. Cerca de 80% do fundo dos mares ainda é um mistério para nós, os seres humanos. Para que a humanidade pudesse entender qual era o lugar mais profundo do mundo, um grupo de cientistas deu início ao projeto 5Dips, que tinha o objetivo de coletar informações mais precisas sobre os pontos mais profundos do mundo, nos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico, com a tecnologia mais avançada disponível. E em 10 meses de expedição, os desbravadores chegaram às profundezas extremas de cada oceano, e chegaram aos 5 lugares mais profundos do mundo, que são, em 5º lugar, Depressão Molloy, com 5.551 metros de profundidade. Em 4º lugar, Depressão Sem Nome, com 7.187 metros de profundidade. Essa é uma seção da Fosta de Java. Em 3º lugar, Depressão Fatoriana, com 7.432 metros de profundidade. Em 2º lugar, Depressão de Browson, com 8.378 metros de profundidade. Em 1º lugar, e o lugar mais profundo do mundo, é a Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Para realizar esse estudo, os pesquisadores tiveram de mergulhar a mais de 8.000 metros, quase à altura do Monte Everest. As medições foram realizadas com um aparelho parecido com um sonar. Esse aparelho possui uma margem de erro mais ou menos de 15 metros. A expedição foi liderada por Victor Vescovo, que é reservista da Marinha Americana. Ele queria se tornar a primeira pessoa na história a descer nos pontos mais profundos e extremos dos 5 oceanos. E atingiu essa meta quando chegou na Fossa de Molloy. É muito bom ter você aqui conosco. Somos um canal pequeno, e você nos ajuda a crescer sempre. Peço que considere se inscrever no canal. Aqui trazemos sempre conteúdos interessantes e de qualidade. Você merece! O lugar mais escuro do mundo 3 meses Esse é o tempo que uma pessoa fica sem ver o sol neste lugar. Bem, não é exatamente o lugar mais escuro do mundo, mas é o lugar que fica mais tempo sem o sol no mundo inteiro, sendo somente a aurora boreal que rompe o céu escuro. Esse lugar é Norilsk. Fica na Rússia, na zona do Ártico. Norilsk é um dos poucos lugares do mundo onde uma pessoa pode se enganar na hora de dar boa noite ou bom dia. Com temperaturas extremas, às vezes 60 graus abaixo de zero é a média no verão, chegando aos seus 15 graus Celsius máximos. As primeiras impressões sobre o clima e a interminável noite podem ser um choque para o turista, mas logo se acostumam, principalmente depois de ter contato com os moradores de Norilsk, que são muito bem-humorados. Por natureza ou por recomendação médica? Isso mesmo, por recomendação médica. O senso de humor é obrigatório para sobreviver em Norilsk, como o melhor remédio para evitar a doença que os médicos chamam de síndrome de tensão ártica. O lugar mais claro do mundo Norilsk é o lugar mais escuro do mundo. Mas e o lugar mais claro? Fomos para a mesma linha de raciocínio. Nesse lugar, o Sol nunca se põe. Em certa época do ano, a Terra se inclina e em Thanos acontece o fenômeno Sol da Meia-Noite, que é o nome dado a longos períodos de noite ou dia. E esse fenômeno acontece nos extremos polos Sul e Norte. Então o lugar mais claro do mundo não é o lugar, mas lugares. Os polos do planeta chegam a ficar até 6 meses sem anoitecer, com o Sol brilhando no meio do céu o tempo todo. Os países em que o Sol fica ali radiante durante toda a noite e os países mais recomendados para aproveitar o fenômeno Sol da Meia-Noite são Noruega, Groenlândia, Finlândia, Alasca, Islândia, Canadá e Rússia. Ei, e aí, gostou do vídeo? Foi feito com carinho pra você. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Aproveitamos para pedir de coração a sua inscrição no canal. é muito importante pra nós e nos ajuda demais. E como sempre digo, você é fera demais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.